Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Beleza galera, quem fala é o Maxi da Hornet Mais um vídeo pra você que curte motos de alta velocidade É isso mesmo O que acontece galera? Pede desculpe aí tá galera Por ter demorado pra gravar alguns vídeos Mas o motivo do vídeo de hoje É pra falar dela Da Horneteira, da Hornet carburada Entendeu? Então é isso aí Vocês que acompanham o canal Maxi da Hornet Já falei várias vezes dessa belezura aqui da Hornet carburada É isso aí É uma moto que dispensa comentário É uma moto de ano de 2007 Essa daqui foi uma das motos mais vendidas da época Na época pessoal, pra vocês terem noção Essa moto aqui, ela tava sendo vendida Aproximadamente por 30 mil reais 33 mil reais É uma moto que tem aproximadamente 97 cavalos de potência Ela no painel, ela bate 260 quilômetros Mas não quer dizer que ela vai correr 260 quilômetros Tem que ser muito maluco pra botar 200 quilômetros aqui no Rio de Janeiro Então galera O motivo desse vídeo Tô dando até um close É pra que você nunca desista do teu sonho Entendeu pessoal? Nunca desista Já passou, fez agora em maio Um ano que eu tô com essa Hornet carburada Não é fácil pessoal Tu manter uma moto dessa São muitos desafios que você enfrenta Realizar o sonho, beleza, legal Mas manter o sonho é pior do que você realizar Então, você que tem um sonho Que seja uma Hornet, uma Twister Que seja uma XRE, uma Honda Biz Pessoal, acredite no seu sonho Só você é capaz de realizar esse sonho Imagina pessoal Tu acha que alguém vai vir Que Deus vai vir lá do céu E vai te abençoar Vai te dar assim de mão beijada? Negativo galera Acorde todo dia cedo Lute, trabalha Entendeu? Junta cada centavo que você puder Pessoal, pra eu ter comprado essa moto aqui Eu perdi noites e noites Eu nunca fui de sair Eu nunca fui de balada Você vai ter momentos Que você vai ter que parar de sair Ter que parar de comprar roupa Mas em prol desse sonho aqui pessoal Muitas pessoas pessoal Vem falar Poxa, vende essa moto Tá te dando dor de cabeça Mas ninguém sabe pessoal O quanto você ralou pra você ter uma moto dessa Aqui ó Tá vendo? A Hornet carburada pessoal Esse sonho começou quando eu tinha aproximadamente 14 anos de idade É isso aí Eu com 14 anos de idade pessoal Eu nunca precisei trabalhar Mas eu já tomei essa iniciativa Pedi permissão minha mãe Eu vendia picolé na praia de Copacabana Então fui com 14 anos de idade Que despertou esse sonho De ter uma moto dessa Porque a zona sul né Pessoal baludo Elitizado Em Copacabana tinha muito dessas motos Eu vi os caras passando pessoal Acelerando aquele ronco maravilhoso Que porra Um ronco da Hornet carburada É um dos roncos mais lindos Que eu já vi na minha vida Então desde criança eu cresci com esse sonho pessoal E vou falar mais Eu não me fiz de vítima Já fui faxineiro Já vendi picolé na praia Já trabalhei em indústria Mano Não importa o que você faça Não importa qual é a tua profissão Não importa quanto você ganha Quando você tem um sonho Você não tem que ficar arrumando desculpas Pra realizar esse sonho Então lute Batalhe Acredite no teu sonho Que aquelas pessoas que vão te zoar Vão falar Poxa tem mó caretão Não sai Não compra nada Mó mão de vaca Essas mesmas pessoas E no futuro vão estar sim Batendo palma pra você Sabe por quê? Porque você realizou um sonho grande Que poucas pessoas Poucas pessoas conseguem Então galera Pra esse vídeo também não ficar muito estendido Eu vou pedir que você curta Se inscreva Comenta no canal Tá bom pessoal? Até desculpa Eu não vou poder ligar a moto agora Porque eu moro numa vila E já são aproximadamente 11 horas da noite Então imagina se eu ligar A roda inteira no a vila Imagina o estrondo Que não vai fazer né pessoal? Então galera Curte Comenta Se inscreve Dá aquele like maroto E é isso aí pessoal Tenho certeza Absoluta Que daqui a pouco Será você realizando um sonho Se não for a Hornet carburada Vai ser uma outra moto E é isso aí galera Então vou deixar vocês Com essa imagem Espetacular Da Hornet carburada Música Música Se inscreva no canal